Leclerc pede realismo da Ferrari em chances de título, Hamilton fala de um momento terrível ao contar para a Toto Of sobre a mudança para a Ferrari e a Ferrari 25 e 26 em planejamento, nós temos pontos importantes a conversar, vamos falar sobre tudo isso agora. Jogos e gift cards você encontra na Instant Game, os melhores preços estão aí na descrição, no link, entre lá, você ajuda o canal e ainda economiza uma grana, tem algumas promoções bem legais rolando lá, conforme você confere na sua tela, entra na Instant Game. E tem camisetas excepcionais, moletons, polo, 100% algodão, não encolhe lá na Paddock BR. Todas as equipes e pilotos, cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis, não perca essa oportunidade. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, prometi um vídeo ferrarista e aqui estamos, vídeo ferrarista para vocês. Começando com o Charles Leclerc, que pediu para a equipe pés no chão, falou a importância da Ferrari manter uma perspectiva realista no campeonato, apontando que os recentes sucessos em algumas pistas foram específicos e não garantem um desempenho consistente. Apesar de estar atualmente na terceira posição no campeonato de pilotos, Leclerc adverte contra expectativas excessivas e reconhece que equipes como McLaren e Red Bull provavelmente retornarão aos seus níveis habituais de desempenho. A Red Bull eu tenho minhas dúvidas. A equipe Ferrari foca em uma abordagem corrida a corrida para garantir um desenvolvimento contínuo e sustentável ao longo da temporada. Então, Leclerc pedindo pés no chão, já dando aquela desconversada sobre chance de título, falando, olha, talvez não seja bem assim, talvez a gente precise aí pensar mais para o ano que vem, não vamos criar muita expectativa, até porque o meio de temporada da Ferrari foi um pouco decepcionante, eles iniciaram bem o ano, perderam muitos pontos no meio da temporada e agora começaram a recuperar a boa forma. Nós vamos até falar sobre isso daqui a pouco novamente. Mas é curioso ver isso e eu já falei para vocês algumas vezes que por mais que Leclerc esteja à frente de Piastri, se fosse apostar as fichas em um dos dois, eu apostaria no Piastri para ser campeão, porque a McLaren tem um carro melhor e o Leclerc oscilou mais durante a temporada. Sim, o Piastri tem os seus pontos altos e baixos, mas eu confiaria mais no Piastri para estar conseguindo resultados mais expressivos e não duvido que termine em terceiro ou até mesmo segundo no campeonato. Mas vamos ver o que acontece. O Leclerc botando aí a Ferrari mais pés no chão. Lewis Hamilton revelou que foi terrível informar a Toto Wolff sobre sua decisão de deixar a Mercedes para se juntar à Ferrari na temporada 25. Após uma carreira de sucesso com a Mercedes, incluindo as seis títulos, Hamilton optou por uma mudança motivada por desafios recentes e seu sonho de correr também pela icônica escuderia Ferrari. Nós sabemos que a transição culminou na promoção do Kimi Antonelli para substituir Hamilton, marcando o fim de uma era gigantesca, tanto para a equipe quanto para o piloto, o maior domínio da história da categoria. Então Hamilton fala que sim, inspirado pelo Schumacher, ele tem essa vontade de correr pela Ferrari, expressou emoções intensas e gratidão ao se despedir da Mercedes e tem essas últimas provas para buscar uma despedida bem digna, né, do tamanho da história do Hamilton com a própria Mercedes. E se o Hamilton tiver um alto nível de desempenho e a Ferrari apresentar um carro legal, nós veremos grandes exibições do heptacampeão na equipe Ferrari, o que seria muito legal. Eu acho que todo mundo que é fã de corrida, né, do esporte, vai torcer para que Red Bull esteja bem, McLaren, Mercedes, Ferrari, para que os grandes pilotos tenham carro para brigar ano que vem, o que seria um campeonato fantástico, um campeonato fenomenal. E eu vou torcer muito para que o Hamilton seja um desses candidatos ao título, porque seria realmente fantástico acompanhar esse tipo de situação. O Hamilton pegou todo mundo de surpresa, causou um efeito dominó absurdo no mercado de pilotos, que ainda está sendo sentido, e nós vamos acompanhar para ver a trajetória do heptacampeão lá na Ferrari. Qual é a sua expectativa? Você acha que ele vai vingar lá na Ferrari? Que a Ferrari vai dar um carro suficiente para ele brigar por título? Acha que vai ser uma decepção? Fala aí nos comentários. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre alguns detalhes da Ferrari que são bem legais. O desempenho nas últimas provas, como por exemplo Monza, Baku, Singapura, tem sido muito bom e mostra potencial do SF24, resultando em pódios até vitória mesmo e desempenho próximo ao da McLaren. A nova asa dianteira que foi apresentada em Singapura reflete um design que visa melhorar o equilíbrio do carro e suas prioridades diferem de antes, focando mais na frente do veículo, tentando arrumar essa frente do carro. Além disso, a filosofia aerodinâmica da nova asa antecipa a inovação do modelo 677 para 2025. E um detalhe muito curioso é que o Frederic Vassor disse que essa nova asa dianteira não flexiona tanto quanto a gente acha que flexiona. Ela, na verdade, flexiona menos, porém ela tem sim a sua capacidade de flexão, o que vai de acordo com o que a FIA tem liberado para a galera em 2024. Só que não para por aí a notícia. Vassor já falou que a Ferrari está sim trabalhando simultaneamente em 2024 e 2025, como todas as equipes, só que o foco agora do túnel de vento está praticamente todo no modelo 677 do ano que vem. O SF24 vai receber algumas atenções marginais no desenvolvimento, a não ser que eles encontrem alguma coisa muito fora da curva, mas tirando isso, o projeto da Ferrari já está voltado quase que inteiramente para o carro do ano que vem. Inclusive, a Ferrari está prometendo para 2025 uma mudança drástica. Nova mecânica, aerodinâmica adaptada, tudo isso com o projeto, por exemplo, do Loic Serra, que está desde ontem no poder de decisão da Ferrari, no caminho de desenvolvimento. Então você vai ter uma diferença grande de carro, o que surpreende. A Ferrari já está há algum tempo buscando essa mudança no seu carro e surpreende porque em tese 2025 vai ser uma continuação de 2024. As equipes tendem a colocar menos recursos para focar inteiramente em 26, né, que é o regulamento que a Ferrari também já vai no 1º de janeiro estar colocando boa parte dos seus recursos. Então chama bastante atenção essa informação de que vai ter uma nova mecânica, aerodinâmica adaptada, vai ser uma ruptura completa com o que nós vimos da Ferrari até o momento e é aquele negócio, pode dar muito certo ou muito errado. A Ferrari pode aparecer com um carro para brigar por vitórias e título ou pode aparecer com um carro que vai ficar em quarta, quinta força, então tudo depende do quão bom vai ser esse conceito Ferrari e o desenvolvimento. E um outro detalhe curioso sobre a asa dianteira é que ela vai receber um spec B, vamos assim dizer, para provas de maior carga aerodinâmica, como por exemplo, Las Vegas, que é uma pista diferente, é uma pista de rua, é rápida, mas também exige uma carga aerodinâmica legal, então vai ter uma leve diferença nessa nova asa dianteira que eles vão apresentar lá para Las Vegas. Então a expectativa da Ferrari é de resultados expressivos nas próximas provas, né, Austin, Brasil, México e depois na volta aos Estados Unidos, em Las Vegas, você ter essa asa diferente, uma nova especificação da asa que flexiona para poder manter também a série de bons resultados caso se confirme a expectativa da equipe. Eu estou animado para ver essa Ferrari, o que eu vi de Singapura do ritmo puro do Leclerc foi bastante animador, eles podem levar essa briga lá para frente e seria muito legal ver mais uma equipe brigando lá com o Lando Norris e Oscar Piastre, realmente ia dar um tempero bem legal e ia causar uma dificuldade braba para o Norris, né, porque o Norris precisa tirar muitos pontos do Verstappen, mas se você colocar na mesa que o Norris pode estar chegando em primeiro e a Ferrari pode estar roubando pontos do Verstappen, o que é algo bem plausível de se pensar, para o Norris seria até muito bom, né. Então vamos ver o que vira o campeonato, está bem animado e as coisas estão caminhando para um desfecho bem emocionante. Quero saber a sua expectativa sobre a Ferrari aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, se inscrever no nosso canal de cortes, um grande abraço, valeu e falou! Oh! Oh! Oh!